Após consolidação do cenário de alta das infecções, a Prefeitura do Rio de Janeiro e de Niterói cobraram a aplicação de medidas mais fortes em todo o estado. As cidades decidiram fechar escolas, bares e restaurantes durante o superferiado, a partir de sexta-feira. Mas as igrejas ainda poderão receber fiéis. E com a superlotação nos hospitais, o Amapá enfrenta a escassez de oxigênio. A empresa fornecedora chegou a alertar para sério risco de colapso na capital Macapá, que felizmente conseguiu uma remessa emergencial. Em Macapá, houve um aumento acima de 200% na demanda do insumo. Unidades básicas de saúde e UPAs tiveram leitos adaptados pela Prefeitura para receber pacientes com a Covid-19. Com a ampliação de vagas em estruturas sem rede de gás oxigênio, a demanda por cilindros aumentou. E a empresa fornecedora fez um comunicado de urgência ao estado e município sobre implicações logísticas com risco de colapso no abastecimento. Na madrugada, o governo estadual enviou emergencialmente 288 cilindros à capital, com apoio da Força Aérea Brasileira. A Venezuela ofereceu ajuda também. O problema foi reportado ao Ministério da Saúde e a tratativas para que o governo federal envie mais insumos. Senadores também articulam estratégias para que não falte oxigênio no Amapá e em outras localidades, como ocorreu no Amazonas e no Pará, também na região norte no início do ano. Outro estado que registra falta de oxigênio é Rondônia. Mas a pasta da saúde já confirmou o aumento da carga a ser enviada para Porto Velho após notificação da Procuradoria-Geral. Em Minas Gerais, a prefeitura de Igarapé, na região metropolitana de BH, pediu doação de cilindros. O aumento de internações pela Covid-19 acontece em todo o país, acendendo mais uma vez o sinal de alerta. Na semana passada, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes Dudem, já havia comunicado que poderia restringir ainda mais as atividades em meio à sobrecarga nos atendimentos de pessoas com sintomas da Covid-19. Desde o fim de semana, o uso das praias está proibido. Essas medidas até são necessárias, mas desde que outras medidas também sejam tomadas, né? De nada adianta fechar uma praia e manter igrejas abertas. Agora, o transporte público do trabalhador, que tem que sustentar sua família, parece uma lata de sardinha. Praia, ar livre, sol e esporte, faz mal? Fica aí a minha pergunta, que realmente não consegue entrar na minha cabeça. Por outro lado, em meio ao maior pico de internados na UTI, a cidade manteve o funcionamento de bares e restaurantes, ainda que em período reduzido. E o governador Cláudio Castro, do PSC, ampliou o limite em todo o estado. Agora, a ideia da gestão municipal é alinhar esforços junto com o estado e cidades da região metropolitana, como Niterói. Comitês científicos da cidade se recomendaram o fechamento total de atividades não essenciais. O comércio fecha. Ah, não, ficam abertas as atividades essenciais. É uma lista grande de atividades essenciais, porque são de fato essenciais, né? Nós queríamos estabelecer uma coesão metropolitana. Nós não queríamos ser os protagonistas desse comando. Nós entendíamos que esse comando tinha que ter o protagonismo do governo do estado. E buscamos um entendimento nessa direção. E buscamos um entendimento nessa direção.